Calma, agora! Fala galera! Acabou de chegar aqui um redlog pra mim e a gente tá trocando de PC ali no Studio e vamos fazer um unboxing do que tudo que veio aqui dentro. Eu não tenho certeza se veio tudo aqui, se veio tudo ou não, porque eu tenho dois códigos de rastreamento ali, mas os dois eu acho que é pra chegar hoje, então vamos ver se ao longo da tarde agora não chega o outro. Então pessoal, gente, já volta pra tua programação, não pula isso aqui, nem se tu tiver no Instagram, porque o recado é rapidinho. Quero falar sobre isso aqui. O meu livro saiu finalmente, as vendas estão liberadas, o link pra compra vai tá aqui na descrição, mas deixa eu te mostrar rapidinho a qualidade disso aqui. Esse aqui é o Crônicas de Leférion, o primeiro livro da saga que se chama O Legado. O segundo já tá pronto, se chama Os Imortais e vai ser lançado ali na metade do ano de 2022. Fora isso, esse livro, ele tá todo com as letras muito boas, tá ótimo de fazer a leitura, eu mesmo tô refazendo a minha. Tu pode ver aqui atrás a composição do papel, tá maravilhosa. E, melhor parte, tem uma foto minha, brincadeira. Melhor parte, cara, é que tem um mapa de todo o Reino de Leférion pra tu ir acompanhando a jornada dos cavaleiros, vídeos. Tem um mapa aqui que eu desenhei à mão. Então, tipo, tem um pouquinho do meu trabalho, além de todo o livro, aí pra tu curtir. Então, galera, eu fico por aqui. Espero poder encontrar vocês. O canal aqui tá aberto pra discussão do livro também. E o Instagram é tudo, todas as minhas mídias sociais. Até a próxima, vamos seguir com o conteúdo. Vamos lá, então. Primeiro vem muito papel. Agora, vamos lá. Primeira coisa, fonte. Aliás, fonte. Memória RAM. Essa memóriazinha aqui, cara, ela tem 16GB e a melhor parte dela é que ela tem... LED. Ela tem LED, então ela te deixa com o poder de jogo melhor. Então, tudo que tem RGB deixa com o poder de jogo melhor. Te deixa mais gamer do que... Exato. Aqui a gente tem uma fontezinha da Corsair de 550, pra aguentar qualquer coisa que eu tenha colocado. Aqui eu tive uma pequena decepção... Me dá um estilete ali? Porque o processador, ele não veio na caixa oficial da Intel. E isso aqui me traz um problema, que é o quê? Eu não comprei um fã de processador. Não comprei um cooler de processador. E como ele não veio na caixa oficial da Intel, eu tenho um problema aqui, que é o quê? Eu não comprei, então eu não tenho como montar isso aí funcionando hoje. Na real até tem, tem um outro PC parado ali, eu posso pegar o fã da Lima, mas não é o ideal. HD, SSD, SATA. Vamos ver se tem alguma coisa dentro. Está extremamente leve. Tá, tem um HD ali dentro. Não vai dar pra ver nada, mas enfim. Plaquinha, a Fox Radeon, de 4GB do DR5. Placa-mãe, uma H510e Prime. Que ela é especial pra aguentar a décima e a décima primeira geração da Intel. Que é o caso? Que é o nosso caso, que é um processador i5 de décima primeira geração. Mais uma caixa dentro da caixa. Eu acho que no meu almoço eu vou ter que ir na de gímer pra buscar uma fã de processador. ou ver se não consegue ir full no Mercado Livre. Talvez consiga pra entrega pra amanhã. Se eu conseguir montar ele hoje, já é melhor. Ansiedade. Eu não vou no psicólogo à toa. Eu não consigo te ajudar. Alguma coisa está trancando. Bom, esse é um gabinete da... T-Dagger? T-Dagger? T-Dagger de... A daga, porque... Não quer abrir embaixo. Daqui a pouco tá fazendo vácuo isso aí. É por isso que tu não vai conseguir abrir. Eu vou fazer depois, gente, um vídeo mostrando pra vocês como vocês comprarem o PC Gamer. Porque assim, ó... Essas peças todas me saíram menos de 4 mil reais. Aliás, me saíram exatamente 4 mil reais. Não, um pouquinho menos. Um pouquinho menos, é. E se tu fosse pegar essa mesma máquina, aliás... Montada? Montada no Mercado Livre, tu ia gastar uns... Muito mais. Por 3 mil e quinhentos reais... Por 3 mil e quinhentos reais do Mercado Livre, tu estaria comprando um i3 de quarta geração, com uma placa de vídeo de 2GB e 8GB de memória RAM. Então, tipo, eu pesquisei isso antes... Eu pensei, vou comprar uma montada já, pra não ter que me dar o trabalho de montar. E aí eu, ah... Nem pensar. Não veio cabo? Vem no... Na coisa? Ah, cada coisa vem dos seus cabos. Não, não. O cabo de força vem na fonte? Da fonte, sim. Ah. Sim, eu escolhi um modelo que tem um LED na frente, aqui ele tem um RGB na frente. Ele tem uma entrada de ar superior, por caso eu queira botar coolers aqui em cima. Eu escolhi um modelo... Ah, esse aqui tem coisa dentro. É, eu escolhi um modelo com esse acrílico leve aqui, do lado. Meio translúcido, né? Uhum. Se não me engano, ele deve ter adesivo do lado de dentro, pra tirar, pra deixar mais translúcido e na frente também. Enfim, depois tu... Aqui, ó, já achei. Tá, não, não tira agora por causa dos parafusos. Ah, e aqui também eu escolhi um modelo com a fonte em cima, porque eu gosto desse posicionamento. Uhum. Além disso, eu tenho aqui as entradas de... Isso. Aqui tem o painel frontal dele. Eu escolhi um painel sem entradas de cartão de memória, por mais que eu utilize pra impressora 3D. Mas eu tenho um adaptador pra isso, então eu prefiro confiar, às vezes, no adaptador do que nesses painéis frontais que normalmente não vem tão bons. Então, vamos... Foi isso o unboxing. No próximo vídeo a gente faz a montagem. .